Hoje eu entrei na minha conta abandonada O que será que eu encontrei lá? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje vou entrar numa conta abandonada galera Isso mesmo, vou entrar numa conta abandonada Que eu tenho e que cara, faz muito, mas muito, muito, muito tempo Que eu não entro de verdade galera Então eu quero saber o que tá acontecendo lá Vamos entrar então aqui na minha conta do Clash Royale Estou aqui já na Bruno Clash YT Cara, tô até sem clã, fui expulso Sim, fui expulso do clã que eu estava E estou sem baú nenhum Baú da coroa por fazer Tô sem dinheiro, tô sem gemas O negócio tá louco rapaz Realmente ó, tô sem clã, tá doideira hoje Meu Deus, sou nível 7 Ainda não posso nem fazer torneio, desafio, nada disso Por enquanto não Mas, upando algumas cartas aí eu já consigo Logo mais, logo mais Bom, vamos ver aqui É o seguinte galera, eu já comprei aqui ó Um zapzinho Um zapzinho Só pra começar também E eu queria comprar o gigante Mas eu não tenho dinheiro Eu não tenho dinheiro Vamos fazer o seguinte Eu vou comprar, pra não falar que eu não comprei nada Eu vou comprar um baú do relâmpago aqui galera Vou comprar esse baú do relâmpago Que é a única coisa que eu tenho gemas pra fazer Vamos lá então Um baú do relâmpago Pra ver o que vai vir né Vai que vem alguma coisa boa Ouro, mas também 550 ouro Tá bom já né Espírito de gelo também veio 89 Mais uma carta aqui A ariate de batalha Lembrando que eu posso trocar algumas né Então Vamos lá E a última carta aqui Barril de goblins Beleza Hora das trocas Vamos lá Hora das trocas Eu vou trocar O espírito de Agora eu vou trocar o espírito de fogo Beleza Barbers de elite 89 Tá bom Beleza Vamos ver o seguinte Eu quero tentar trocar aqui O barril de goblins Mano Tô com medo Mas vou tentar trocar Lançador desbloqueado Galera Lançador desbloqueado Bom Será que é bom deixar o lançador? Vou deixar o lançador Acho que vai ficar assim mesmo Porque eu tenho medo de pegar um Fúria Ou um Uma outra carta maluca Aí mano Vamos assim mesmo então Foi isso galera Conseguimos aí 550 de ouro Temos aí 566 Acho que não dá pra comprar nada mano Não dá nem pra comprar aqui na loja Não dá pra comprar nada mano Não dá nem pra atualizar nada aqui também Meu Deus Mas beleza Bom Este é o deck Que eu montei galera É um deck aí de golem Com bruxa Pequinha E também aí o bebê dragão Com o veneno E também com o tornado Vamos lá Acho que vai dar pra jogar bem Vamos voltar A ativa com essa conta Ah Deixa eu até desbloquear aqui a carta Clicar aqui no lançador Que foi desbloqueado E vamos então Jogar agora uma partida Galera Vamos ver o que vai acontecer Jogando pela primeira vez Depois de muito tempo Nessa conta Abandonada Do Bruno Clash Vamos lá galera Lembrando que A noite também estou postando vídeo Galera Em torno de 9 horas Sempre tem mais um vídeo Aqui no canal Bruno Clash Então Fica ligado galera Bom Soltar aqui a minha bruxa Porque ela vai soltar Alguns esqueletinhos Isso pode ajudar ali Contra Ah Que raiva hein Que raiva Vamos soltar aqui a Pequinha Oh meu Deus Mas caraca hein Veio com tudo mesmo Veio com tudo mesmo hein Não quer nem saber né meu amigo Meu Deus do céu hein meu amigo Jesus E essa bruxa aí Podia matar pelo menos A princesinha né Vamos lá Beleza Tá valendo Valeu Beleza Conseguimos ali Quebrar aquele Aquele Push do inimigo Do Keiyan 673 Vamos tentar colocar O nosso coletor aqui Vamos ver o que ele tem né Pra poder Counterar um coletor Vamos ver o que ele vai fazer Ele meteu ali uma caninha Tá Vamos aqui ó Com o nosso bebê dragão Vamos tentar puxar aqui Seria bom puxar ele Lá pra ativar a minha torre Ativa a torre Ativa a torre Boa Ativamos a torre Estamos com o coletor A vantagem É toda nossa Meus amigos Conseguimos aí Uma boa vantagem Neste momento E cadê Cadê a risadinha Não mandou risadinha Eu mando Beleza Vamos lá Então colocamos aqui O golem aqui atrás E vamos começar aqui Um push Vamos lá galera Se ele deixar chegar Com o meu push Meu amigo Aí o bicho vai pegar Vou até dedilhar aqui Que o negócio tá louco Vamos lá então Vamos aqui preparar Vamos lá soltar Nossa bruxa aqui E também O nosso mega servo Aqui pra dar a conta Do mega servo dele E deixar o nosso Opa 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 Vamos colocar aqui Nossa pequinha Pra dar conta Aqui desse mineiro Boa Beleza Salvamos ali Vamos agora Não vou fazer nada Acho que não gasta nada Vou deixar aqui mesmo Beleza A pequinha vai chegar ali Agora Vai dar bom Porque ela vai dar um danozinho Lá Ah Pensei que ia dar mais Pensei que ia dar mais dano Ali Não deu bom Não deu bom Beleza Colocamos ali O nosso bebê dragão Vamos então agora Começar a A brincadeira Né galera Vamos ver aqui O que ele vai fazer Será que ele vai colocar O mineiro dele Aqui atrás É uma possibilidade É uma possibilidade Vamos puxar aqui Tudo pra trás Vamos colocar aqui Nossa 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 pequinha Pra dar conta ali De tudo Beleza Conseguimos Já estamos com uma vantagem Boa novamente E agora O nosso golem Pode colocar Podemos colocar Nosso golem Novamente Aqui na tela Ele tá colocando O mineiro Na frente da minha torre Não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Meu amigo Vamos colocar aqui O nosso amigo Veneno E também ali A nossa Agora vamos com tudo Agora vamos com tudo Meu amigo Agora vamos com tudo Agora vamos com tudo Meu amigo Vamos colocar aqui A bruxa aqui também Bebê dragão Ele gastou um bom elixir Agora vamos preparar Aqui o tornado Se precisar Meu amigo Essa torre aqui Já foi Pro famoso Beleleu Meus amigos Já foi pro famoso Beleleu Vamos puxar aqui o mago Ih não deu Nem precisou Meu Deus Conseguimos a primeira vitória Aqui utilizando esse deck Que eu montei Pequinha na mão Porque se vier um mineiro Já posso soltar Pequinha Pra travar O mineiro Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Se ele não fizer nada Eu boto o golem Se ele fizer Eu boto o pequinha Vai golem Vamos lá Até o último segundo E golem nele Golem nele Vamos lá Vamos deixar bater um pouquinho ali Vamos ativar a torre Agora aqui Com o nosso Os golezinhos Beleza Conseguimos aí Ativar a torre Com golezinhos Show de bola Tá valendo Tomamos um dano Mas tá tranquilo Tá tudo em ordem Nada de desespero Tudo sob controle Galera Vamos que vamos Vamos de pequinha aqui Aqui por baixo Vai dar conta Desse Desse príncipe aqui E desse príncipe aqui Que vai ser muito bom Pra gente Vamos lá Vou colocar aqui O veneninho Aqui em cima E vamos ver o que vai dar Será que ali Hum O veneno foi na hora certa Nossa Quase que a minha peca Ficou viva ali Pra contar a história Se ela fica viva O bicho ia pegar Pro lado dele Apesar que já pegou Pro lado dele Vamos colocar aqui de novo Mais um coletor Mais um coletor na tela Agora eu quero ver Meu amigo Agora eu quero ver Meu amigo Vamos jogar agora Aqui o barril Pra trás ali Pra tirar daquele Da nossa Do nosso Coletor E vamos Nossa Ele soltou Beleza Ele soltou a bola de fogo Ali certinho Tá Eu pensei que tinha errado Mas ele acertou Ele pegou no novo coletor Vamos lá Então já estamos Com o boleiro de novo Na tela Ele vai pelo menos Tentar derrubar Aquela torre da esquerda Pra poder fazer Conseguir fazer ali Opa 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 Vamos colocar aqui A mini peca Aqui do outro lado Tiramos o tronco Foi bom pra gente Beleza Valeu Tá valendo Tá valendo Não vou mais me preocupar Porque agora o push Vai vir forte do outro lado Galera Agora o push Vai vir forte ali Do outro lado Porque ele já gastou O príncipe ali Então vamos colocar aqui Também o mega servo Tem ali o meu bebê dragão Batendo no bebê dragão dele E vamos agora puxar Tudo ali pra cima Pra dar dano Tudo de uma vez E aí meu amigo Não tem jeito Mano Não tem jeito Ele gastou fúria ali Foi isso? Ou eu tô ficando maluco Já soltou a bola de fogo Já entregou o jogo Não tem como Vamos então em busca Da terceira coroa Porque pra mim é importante Por conta do meu baú da coroa Né galera Seria muito bom Eu conseguir dar três coroas Nesse cara no GG E acho que vai dar Não tem como Ele já entregou a partida Já foi meu amigo Três coroas na cabeça Vamos mandar então Uma carinha aqui de feliz Pra ele agradecer Obrigado meu amigo Obrigado Pela vitória Pelos 28 troféus Pelo baú de ouro E também por mais Três coroas No baú da coroa Conseguimos então Quatro coroas ali De dez E já temos Neste momento Dois baús Pra abrir galera Vamos então Mais uma partida E vamos ver O que vai dar agora Porque quem sabe A gente completa Mais um pouquinho Do baú da coroa Né mano Vamos lá Tá gostoso jogar Nessa conta abandonada Cara Porque é um momento De descontrair Né galera Muita gente pergunta O que que você faz Quando você dá rage Quando você fica puto Eu vou nas contas Mais fracas Porque aí cara A chance de conseguir É Eita Agora dá não hein Agora dá não hein Vamos colocar a pequinha Aqui atrás E vamos puxar aqui ó O A minha peca lá Uuuuh Tá Beleza Ele vai dar dano ali hein Ele vai dar dano ali Não tem como Já tá batendo ali No meu mega servo Meu Deus Deu dano ali demais hein Deu dano ali demais hein Vamos colocar a bruxa aqui Levou a torre Só não pode levar meu Meu Não leva não Não leva não Nossa Levou Nossa Agora eu fiquei nervoso Agora eu fiquei nervoso Meu amigo Vamos pra cima Meu Deus Agora ele mexeu comigo mano Agora ele mexeu comigo Ele esperou colocar coletor Fez tudo que não devia fazer Meu amigo Vamos lá então Vamos tentar colocar nosso coletor de novo Ele vai pra cima do mesmo jeito mano Hum Ele veio pra cima antes Ele veio pra cima antes E agora eu vou colocar meu coletor Agora eu vou colocar meu coletor Porque meu amigo Agora a única chance que a gente tem é essa Vamos pra cima Vamos pra cima Ele tá tentando dar três coroas O que será que ele vai fazer agora hein O que será Ele tá com vantagem Ele está com vantagem Ele vai vir pra três coroas Esse mano vai vir pra três coroas Vamos lá então Vamos pra três Vamos defender as terceiras coroas E vamos tentar ir pra três coroas também né Vamos lá Ele tá derrubando ali Por enquanto ele tá tentando dar dano ali no meu No meu golem Estamos gerando elixir ali também Vamos colocar a nossa bruxa aqui também Tá Vamos colocar agora o venenão aqui ó O venenão ali em cima de tudo Vamos agora Só tem que torcer pra ele não puxar Não colocar nossa peca ali hein Beleza Vamos lá Agora sim Agora pode ser que dê bom Se a gente destruir a pequinha dele E chegar lá forte Pode ser que isso dê muito bom galera Ele usou ali as flechas Mas acho que aquela torre Vai ir para o famoso saco Vai para o saco Já foi Beleza Colocamos aqui o nosso golem E agora vamos tentar botar pressão Pra ele ter que se defender também né galera Porque senão fica complicado né Vamos lá Temos ali agora A defesa tem que funcionar A defesa tem que funcionar Beleza Defendemos Não tomamos muito dano Vamos puxar aqui tudo Pra não ter problema Ah ele não deu Eu ia puxar pro nosso bebê dragão Vir junto com o golem Mas Não deu né Não foi o que a gente Queria totalmente Mas Tá muito bom galera Tá muito bom Eu diria que tá muito agradável Pra gente nesse momento Conseguimos ali Chegar mais próximo da vitória E agora ele vai ficar desesperado Meu amigo Porque Estamos vindo com muita coisa Estamos com muita coisa Agora vamos puxar ali O tornado E meu amigo Não vai dar pra ele Ebelelé O malandro Não deu A conta abandonada aqui Não tem pra ninguém Meu amigo Conseguimos mais uma vitória 29 troféus Mais duas coroas E com isso Chegamos próximos A 2600 troféus Lembrando que o próximo nível aqui É 2600 galera Então Cara Vamos lá Vamos subir de arena Vamos para a próxima arena O que vocês acham Não Calma aí Calma aí Calma aí Sem pressa Isso vai ficar para o próximo vídeo Onde eu vou completar a coroa Subir de arena Aqui E entrar num clã Então Vocês que sempre aí Pedem Sempre pedem Pra eu entrar em algum clã Comenta aqui Deixa nos comentários Qual o clã que eu devo entrar Deixa aí embaixo A hashtag E também o nome Do clã Do seu clã Porque eu posso ir lá Visitar vocês Então essa conta aqui Eu vou invadir Os clãs da galera E fazer uma zoeira Beleza Então é isso Se você curtiu esse vídeo Já vai deixando aquele like Já se inscreve no canal E não esqueça Às 9 horas Hoje tem mais um vídeo Com vocês Se tudo der certo Com uma convidada especial Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Mítica Vão querer me julgar Vão querer me agravar Vão querer me agravar